A continuação do vídeo de ontem aí, estamos aqui na luta, acabou de finalizar a piscina ontem, eu não mostrei para vocês, mas já encheu tudo, agora estamos fazendo a parte de terraplanagem, para ramar na terra, para ver se a gente concreta isso aqui amanhã já, aí vocês viram o jantar ontem gostoso, um franguinho caipira, e hoje estamos aqui em mutirão, o jantar veio para acampar aqui, está tudo aqui, vamos lá, o mutirão está grande agora, agora acaba essa obra, igual obra de igreja, olha esse aqui, olha o André ali, o Rafa, Souza, até o Alfredo está trabalhando aqui com nós hoje, isso porque o cara está construindo um camping, ele tinha que estar trabalhando no camping dele, ele veio trabalhar no camping nosso, olha, espionagem, espionagem, está vendo, ele está vendo os segredos de montar um camping aqui, eu estava pensando em fazer um e-book, viu Alfredo, como sofrer montando um camping, vai vender para caralho, vai né, é isso aí ó, estamos aí, ó, a piscininha encheu um monte, agora só falta fazer a parte de limpeza dela, mas primeiro a gente vai concretar tudo para depois fazer a limpeza, e estamos no trampo aqui ó, para arrumar toda essa terra aqui ó, e vamos lá, vamos lá. Se inscreva. 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 O vento trouxe sujeiras para cá. Aí a piscina depois ela vai ser limpa, né? Tem a primeira limpeza dela aí para fazer ainda. Depois que terminar tudo a gente faz a limpeza. Aí agora o que eu vou fazer hoje aqui, eu vou dar uma socada nessa terra, a gente vai socar toda essa terra aqui, acertar tudo certinho, já colocamos a piscininha pequena lá e aí a hora que a gente concretar isso aqui tudo, nós vamos começar a mexer na parte dos banheiros e na parte do bar ali. Mas primeiro nós temos que acertar isso aqui, porque se chover pode ser que estrague a parte da piscina, né? Pode ser que pode ser que infiltre a água aqui e estrague a parte da piscina, então primeiro de tudo nós vamos acertar tudo isso daqui, ó. Beleza? E o vídeo de hoje vai ser isso aí. Eu acredito que a gente não comece a concretar ainda hoje, mas vai ser isso aqui. E também a Mi vai mostrar algumas coisas para vocês aí, que ela está meio sumida também dos vídeos, porque a gente estava trabalhando muito, galera. Por isso que a gente estava meio sumido. Inclusive teve semana passada e ficou dois dias sem vídeo, por falta de tempo de editar. Estava muito corrido. No final de semana que a gente não estava trabalhando aqui, a gente estava com o campista, então por isso que a gente não deu conta de gravar e de editar aí para a galera, tá bom? Mas acho que agora, a partir de agora, vai começar a voltar ao normal novamente aí. Eu tenho uma maquinária aqui, ó, para vocês, vou utilizar isso aqui para socar hoje. É uma placa vibratória esse negócio aqui, depois vou mostrar para vocês funcionando. Uma parceria que nós fizemos lá da casa do construtor, mais uma vez. Obrigado aí, pessoal da casa do construtor, daqui de usual do Cruz e também eles têm em Adamantina. Quem for da região aí pode estar adquirindo os equipamentos lá na casa do construtor para estar trabalhando com eles. Fica mais fácil, que nem a bitoneira, ajudou muito isso aqui, a placa vibratória. Nós vamos socar a terra e isso aqui é aquela desempenadeira grandona para deixar o piso não liso. Ele vai ficar liso, só que ao mesmo tempo áspero, para não ter problema de escorregar, né? Beleza? Então é isso aí, vamos embora no dia de hoje que a gente tem bastante coisa para mostrar para vocês. Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Rodrigo, acho que já começou esse vídeo, né? Lá na obra da piscina. Vocês viram como está ficando o top? E eu vou mostrar aqui rapidinho o que eu vou fazer hoje, a minha rotina rapidinho, porque tem um vídeo aí que eu e o Dudinho fizemos praticamente, acho que dois vídeos sozinhas, e a galera gostou e pediu para a gente continuar. Só que assim, como é muita rotina, assim, às vezes é a mesma coisa, né? Então eu acabo nem gravando. Então já levantei, já me troquei, tomei um cafezinho preto, é muito difícil comer de manhã. A Dudinha lá em cima. Oi, tô com... Olha a bagunça da nossa cama, né, Duda? Olha aí, olha para a galera como tá zonada. Olha a bagunça. Aí a Dudinha tá lá. É isso aí, aí eu vou começar já. É... Ela e o Rodrigo comeram pizza que sobrou de ontem que eu fiz, e eu só tomei um cafezinho preto. É difícil comer de manhã. O que que eu já fiz? Ó, já coloquei feijão de molho, né, para adiantar. Já tirei uma cor sobrecoxa aqui, ó. Ó o prato que eles comeram, tá aqui ainda, eu não lavei. Aí aqui tem, eu tirei uma cor sobrecoxa, que eu vou fazer depois no forno com batata. E vou lavar a roupa. Aqui, ó, o balde me esperando. E eu vou fazer a manutenção do gramado. É não roçar. Vou rastelar, vou dar uma limpada por aqui, enquanto a roupa vai batendo. E é isso aí. Aí eu só vim falar um oi para vocês, que vocês vão ficar com o gordinho hoje. É nóis, vai ficar com você, comigo não. Ah, comigo? Ah, vocês vão ficar comigo, achei que vocês iam ficar com ele. Então é isso aí, a gente vai revezando. Tá bom? Então vamos começar, o sol já está lá em cima. É isso aí, galera, tem bastante serviço para fazer hoje. Galera, já comecei o almoço, já coloquei o feijão para cozinhar. Aqui, ó, frango com batata, e eu piquei uma cebola em quatro e coloquei. Vamos ver se vai ficar bom. Eu temperei o frango com esse creme de cebola aqui, ó. Vocês já temperaram o frango com esse creme de cebola? Se não temperaram, gente, fica a dica. É uma delícia. Fica mais gostoso ainda você misturar esse creme de cebola com maionese. Você faz aquela misturinha, e passa pedaço por pedaço de frango. Fica uma delícia. Só que hoje, como eu estou meio com pressa, então eu só passei só o creme de cebola, coloquei umas batatas, vou envolver no papel alumínio e vou levar no forno. Enquanto feijão cozinha, já vou fazer o arroz e acabar de enxergar a roupa lá e torcer. Porque ainda ficou um pouquinho de roupa lá, que eu não terminei ainda. Já lavei os dois banheiros, masculino e feminino. Comecei o vídeo falando que eu já ia dar uma limpeza aqui no... No lugar amado. Peraí que chegou o pessoal da escola pra... Vou entregar o material da Dudinha e pegar o outro. Já volto com vocês. Galera, eu fui ali pegar o material da Dudinha, é assim, ó. Aí chegou aqui, ó. É a quinta semana. Aí tem o nome... É terceiro ano e o nome da professora. É quinzenalmente. Eles vêm, eles trazem tipo uma apostila. A Dudinha faz. Tem umas folhas que já é contado como... Já é uma avaliação. Conta como nota de prova. Né, Dudinha? Isso mesmo. E você gosta de estudar? Gosto. Eu prefiro estudar presencial do que online, assim. Mas, por enquanto, tem que ser assim, né? Sim. E é isso aí, galera. Então, aí depois, mais tarde, a gente começa a fazer já. Porque daqui quinze dias eles voltam pra pegar ele. Tá bom? Eu vou, ó, terminar aqui. E vamos continuar, porque não pode parar não, né? É, galera. E tá saindo um viajante aqui, que tava com a gente. Vocês viram no vídeo passado. Que é o Alfredo, do motocileiro. O motocileiro. E tá pegando a estrada aí, mais uma vez aí. Sem programação, sem destino, como diz assim. E ele tá montando o camping dele, que nós não tínhamos falado no último vídeo. Lá em Urubici. Já tá no Google. Com certeza, na hora que ele for inaugurar lá, ele vai tá falando nas redes sociais dele. Então, segue lá. O motocileiro. Vou deixar marcado aqui. Tanto o Instagram, quanto o YouTube dele. E esse cara aqui, vou falar pra você. Inspira muito viajante, porque o estilo de viagem dele é único aí. É, de desapego total mesmo. Então, se você quer saber mais da história dele, vai lá no YouTube. Que tem quantos vídeos lá já, Alfredo? Quase novecentos, né? Quase novecentos vídeos aí de muita viagem, muita história, muito perrengue. Muita coisa na estrada, hein? Pra viajar não precisa muito, não. Um motinho e tudo isso aqui, ó. Aí, ó. Aqui tá a casa dele, ó. Isso é o que você precisa. E se quiser comer em restaurante, daí precisa menos ainda. Porque metade dessa bagagem é comida e a cozinha. É, você faz tudo na estrada, né? Ó, o café da manhã, o almoço, tudo, né? Aqui, material de camping, roupa e a minha cozinha. Tudo aí dentro. Numa bolsa desse tamanho aqui, ó. Na garupa de uma... Que moto que essa aqui é, ó? Essa é uma Yamaha Neo 125. Neo 125, aí, ó. Aqui está a casa dele, ó. Pra quem acha que precisa de muita coisa pra viajar, tá enganado. Aqui tá o exemplo, ó. Dezoito países aí, Alasca e tudo mais. E logo ele completa a volta ao mundo aí. Mas uns três anos você completa a volta ao mundo mais ou menos? Assim que abrirem as fronteiras, se não der mais uma pandemia, a ideia é três anos ainda de viagem. Três anos. Então é isso aí. Alfredo, a gente agradece a presença sua aí, a ajuda que você deu pra nós aqui. E desejamos pra você boa sorte na estrada e boa sorte lá no camping também. Valeu. Beleza? Valeu, sei lá. Foi a receptividade aí. Foi legal conhecer aqui uma parte um pouco desconhecida de São Paulo. Se não fosse por isso aqui, acho que eu nunca vinha pra cá. Aqui é conhecido como Faroeste Paulista. É. Acho que deve ser porque é bem afastado, né? É. Valeu, um abração. Valeu, obrigado. Tô de bom. Esse aí, galera. Esse aí, galera. Esse aí é fera. Esse é raiz, hein? Esse não tem pra ninguém, não. Dá pra nascer viajante igual esse cara aí, né, Mi? Nossa, ele é. Ele é demais. E nós vamos continuar lá naquela poeira lá em cima trabalhando um pouco. Depois eu mostro pra vocês como tá ficando lá. E aí, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL